Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer lasanha de berinjela. Então, quem quiser aprender é só continuar assistindo. O primeiro passo é preparar a berinjela. Nós vamos precisar de berinjelas cortadas em fatias e um pouco de sal. Quanto mais leve for a berinjela, menos sementes ela vai ter e menos amarga ela vai ser. Então, quando vocês forem comprar a berinjela, escolha berinjelas leves. O próximo passo é passar sal em toda a superfície da berinjela. Pode espalhar o sal sem medo que não vai ficar salgado, porque depois nós vamos tirar esse sal. Depois de ter espalhado o sal por toda a superfície, eu vou colocar as berinjelas em um escorredor com uma tigela embaixo. O sal vai fazer com que a berinjela solte água e essa água que deixa a berinjela amarga. Vamos deixar ela descansando por uns 15 minutos. Como vocês podem ver, depois de 15 minutos, a berinjela soltou muita água. Agora, eu vou secar as berinjelas com papel toalha, porque eu quero que elas fiquem bem sequinhas. Depois de ter secado as fatias de berinjela, eu vou passar um pouco de azeite em uma frigideira e vou fritar a berinjela, para que elas fiquem bem sequinhas. Vou fazer isso com todas as fatias. Ingredientes para o molho vermelho. Vamos precisar de 3 dentes de alho amassados, azeite, meio quilo de carne moída, 2 tomates picados em cubinhos, 1 cebola média picada em cubinhos, 2 sachês de molho de tomate e orégano. Modo de preparo. Em uma panela, vou adicionar a carne moída, sem nenhum tempero. Ela vai começar a soltar água e vai cozinhar. Mexa às vezes para ver se não está queimando o fundo. Enquanto eu vou adicionar um pouco de azeite, a cebola, vou esperar a cebola ficar bem douradinha, em seguida, adiciono o alho. Depois disso, vou adicionar o tomate e refogar um pouco. Agora, é só adicionar essa cebola e esse tomate refogado na carne. Em seguida, eu vou adicionar 2 sachês de molho de tomate. Eu esqueci de mostrar no início do vídeo, mas eu vou usar um sachê de sazon para temperar esse molho. Em seguida, adiciono um pouco de orégano. Agora, eu vou experimentar o molho para ver se está bom de sal. Caso precise, adicione uma pitada de sal. E o molho está pronto! Montagem da lasanha. Eu começo adicionando uma camada de molho. Em seguida, vou adicionar uma camada de berinjela. Em seguida, vou adicionar uma camada de mussarela. Uma camada de presunto. Mais uma camada de molho. Em seguida, adiciono mais uma camada de berinjela. Adiciono mais uma camada de queijo e mussarela. Essa foi a forma que eu montei a minha lasanha, mas vocês podem fazer com quantas camadas vocês acharem melhor. Finalizo com mais uma camada de molho e um pouco de queijo ralado. Agora, vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por uns 10, 15 minutos só para o queijo derreter. E o resultado final é esse. Essa lasanha fica muito gostosa. Espero que vocês tentem fazer na casa de vocês também. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, que ainda não é inscrito. Avaliar este vídeo. E compartilhar com seus amigos para me ajudar na divulgação do canal. Também, me sigam nas redes sociais. Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição. Beijos e até a próxima.